olá meus amigos bom dia pra vocês aí mais uma vez aqui na mata meus amigos tirando uma abelha italiana aí achei esse tronco aqui que o vento derribou eu vim lá de cima escutei zoar e ela tava aqui no tronco aqui aí resolvi abrir as plantas vão ficando velha e apodrece então aí eu vou aí acho esse aqui caído eu vou tirar essa abelha aqui já botei fumaça já abri agora vou cortar ver o que tem dentro parece que não tem muito mel não porque o espaço é pouco tem muito pago dentro assim é esse pedaço de cupim aqui madeira podre dentro aí então agora eu vou tirar e o que dá essa região aqui meus amigos elas não costumam ser muito agressiva não é porque a abelha ela é agressiva é por causa da região região que elas são muito agressiva mas tem outras que elas não são agressiva eu tô cortando aqui vou puxar o primeiro pedaço você vê aqui não sei se dá dano de ver direito mas tá aqui a cera bem dura e aqui mais mesmo assim que ela não esteja agressiva tem que botar uma fumaça porque ela é saída dos favos porque essa abelha aqui ela não tem suspiro para aquela região ali para frente então quando a abelha não tem suspiro ela fica sem saber para onde ir a coada com a fumaça e aí você tem que tá botando fumaça vez em quando o bom mesmo quando você achar uma abelha assim você já tem ideia mais ou menos aqui outro pedaço que eu tirei agora mais ou menos onde é que fica até onde vão os favos aí você abre bem na frente que é porque você botar fumaça ela sai lá e aí ela não fica em cima dos favos assim também é muito importante quando você tirar uma abelha você quer limpar os favos você deu umas pancadinhas assim ó tá dando umas pancadinhas assim que ela vai saindo de cima aqui eu vou cortar com faca que é duro pra cortar mel duro assim é bom que ela não destruir ele não escorre muito vai de outro pedaço como eu disse não é uma abelha nem boa de mel não porque o espaço mais até uma colher de mel serve um pedaço de mel aqui essa região aqui eu não posso deixar a abelha rachada eu tenho o ódio pra tirar mas não rachar aqui tem que espantar ela daqui pra procurar outro canto que é uma pena mas fazer o que né que elas estão prejudicando aqui pertinho no fazendeiro aqui ele tem uma fábrica de ração ele cria muito muita galinha cria muito frango então ele não quer que deixe a abelha nessa região quer que tire todos os espantos daqui então eu tiro a abelha rachada a abelha bota os filhos na sombra até eles os ovos saem todos e aí eles procuram outro canto o mato aqui é muito grande eles procuram outro canto tem uns pedaço de mel bem bonito aqui aqui não sei se está dando de ver aí se eu mais sair ruim aí meus amigos comenta aí que eu procuro melhorar aí os vídeos pra quem gosta de ver eu também gosto de assistir vídeo de mel quando eu chego em casa à noite que eu venho de jantar eu fico mais assistindo vídeo de meus amigos aí ontem eu vi um amigo meu aí do tirador de mel também tirando um enxur eu comentei lá eu procurei pra ele que a abelha era ele disse pra mim que era respondeu dizendo que era enxur só que eu achei diferente porque o enxur dessa região nossa aqui ele dá em tronco de moito lá eu vi atirando foi bem alto e tirando parece que estava até sem fumaça o enxur a abelha não é muito valente não você você chega nela fumacinha pouca aí você com a varinha você fica batendo batendo aí ela pensa que é um passarinho elas voam tudo desde a culpa casa e pronto aqui nós faz assim tirar cortar pra cá eu não sei por que que essa abelha não tá caçando canto porque eu já botei fumaça em todo canto nela aqui mas ela fica em cima do favo o mês de outubro agora certo agora falei certo é outubro então toda florada que flora em outubro começa agora já começou já por exemplo a candeia já começou a florar um mel muito gostoso pra quem nunca comeu mel de florada de candeia pode provar que é um mel muito bom o chapadeiro também é um excelente mel florada de chapadeira e aí e aí Tchau, tchau.